Dupla dimensão, deleite dor, tosse dolorido e débil de defesa A 16 está causada a excede, tremendo final de aricai Comidos ósseos retocidos, a situação das rotas próprias secas Mas não prepara sua defesa Almonô 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 Aliás, seu mundo é como a lesma Na escalada da tecla especial De onde pode nunca mais voltar E a vida é muito lenta e ponto Aliás, passou-se como o vento E desfrutaram das planícias de seu mundinho Mas não prepara sua defesa Almonô 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 A CIDADE NO BRASIL